Não pode cruzar os dedos, nem as pernas, nem os braços, não corta a corrente. Arigatulha. Eu queria que você me ajudasse, eu queria que embocasse aqui a presença do meu querido paizinho. Talvez tenha, ou é o nome da peça. José Augusto Torres Simões. Eu queria saber como é que ele está, se ele está bem, se ele está descansando em paz, se ele precisa de alguma coisa. E eu estou sentindo uma força estrada. E eu não estou sentindo nada. Não, não corta, não corta a corrente. É alguém aí? Sim. Parece a voz do Linguiça. Não corta, alguém é que está aí? José Augusto Torres Simões. Papai, é o meu paizinho. E como é que você está em um outro mundo, paizinho? Muito mal. Preciso de balas. Muitas balas. E você não canta se preciso foi. Não. Dez cinquenta mil cruzeiros ao Azambuco. Só ele sabe onde acender as balas pra mim. Muita banha, eu dou, eu dou. Pode deixar. É só o meu filho. Adeus. Adeus. Deu certo, Azambuco. Deu certo. Fatoramos cinquenta mil no golpe do ocultismo. Trintinha. Fatoramos cinquenta. Trintinha. Não, mas eu falei de cinquenta. O cinquentinha que dava cinquenta. Tinha que dava cinquenta. Falaste baixo. Ele descontou cinquenta, deu trinta. Pode levar o quê? Quinze. Deu dez. Vai levar treze, tu me deve doido. Eu tinha que mandar eu pegar no corpo e deu papão. Tá, tá. Ok, eu vou pegar o vinte. Pode deixar. Vai, vai, vai. Vintezinho. Vintezinho, eu vou pegar os vintinhos do bolso. Então, a linguiça trabalhou bem, mas eu tinha que pegar naquela grana dos seus irmãos e ocultar vintinho. Aminal, ocultismo é ocultismo. Vintezinho, eu vou pegar os vintinhos do bolso. Vintezinho, eu vou pegar os vintinhos do bolso. O que é isso?